O Padroeiro daqui é só pra vocês, né? É, dia 4 de outubro é a festa do Padroeiro aqui Eu vim uma vez aqui sem saber disso Eu cheguei aqui e tava um movimento danado Eu vim com o Júnior Pelo menos um aperto de mão no amigo aqui Opa! Mais uma visita aí na região pra fazer uma filmagem Sim, pode filmagem Paramos lá no Júnior e o outro também para aqui, tá bom? Valeu, felicidade pra vocês, tudo de bom Falou, meu amigo Falou, Zairão Os Zairão A palma é muito atrasada Você pega o marinho, o cartão leve E o pessoal não tem humildade, né? Graças a Deus A igreja do VAC O Tauai é tudo que é uma unidade dos destinos Meio que armentado A palma é muito atrasada A palma é muito atrasada A palma é muito atrasada Ele tava seco seco É o açude que abastece a comunidade? O cartório é um medo, hein? O cartório é um medo, hein? O cartório é um medo, hein? O cara daqui que é muito humilde também é o doutor. Olha que granhão de fã. Aquela senhora, um casarão desse aí. Um sujo ali. Tá feito mais um trabalho de filmagem aqui pela região. Conversei um pouco lá, cruzei com ele por acaso ali, no bairro do Júnior. Conversar um pouquinho lá, algumas coisas. Conheça essa pessoa aqui. E eu também te conheço. Eu nem sabia que tava morando pra cá. Olha aqui. Olha aqui, né? Atuação. Onde é que a gente vai sair? Qual é o jornal? Só entrar no YouTube. Catolé. Vou encaminhar essa semana pro YouTube. Que documentário? Que documentário? Hã? Que documentário? É divulgação do município em si, da área rural. De vez em quando eu faço um trabalho em outra. Uma região em outra. A bombaça é enorme, mas a gente acaba cruzando com as pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Não, obrigado. A gente vai até ter um bicejo ainda. Senão fica muito tarde. Tá bom? Obrigado aí, tá? Feliz estar com vocês. Valeu, bom trabalho. Com os olhos de saudades, tenho tido tantas coisas, menos a felicidade. Eu fazia caminhada lá pro lado da Boa Hora, ela fazia pra lá também. Era na Agostinho. Você mandou lá. Na Agostinho da Moipiçaria. Isso mesmo. A passagem do Riacho está coleta. O Riacho tem água. E tem. E tem. Olha, olha. Seguiu no maior rio de Moipiçaria. A impéria do Vicente está emendado mesmo e passa água aí por cima. Que é difícil, né? A ideia maior é que meu próprio passa no Mineral Holândia e passa nas outras. Esse rio aí começa no sítio do Vitor. Vitor. Lá é a Lagoa de Pesco. É minha mãe, né, cara? Meu sonho seria filmar assim por mim que tivesse ocorrendo água com muita água, vendo? Já foi até no final lá. Já? 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 Já foi? Vamos indo e vamos indo com o botão. Aqui é o cruzamento. Vem a entrada pro Catolé e aqui a gente vem a entrada pro Vidal Vicente. A gente vai fazendo a mato. A gente vai fazendo a mato. A gente vai fazendo a mato. A gente vai arregatando a madeira aí. A gente vai fazer falta de energia lá, né? É. Trabalha trabalhando aí. Coloca no Porsche aí. Vamos trocar no Porsche. Já é no intuito. 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 Colocar o... Vamos trocar tudo. Os portos que tiveram. Esses portinhos pequenos. A gente vai ver onde trocaram no carro. É. Vem aqui. Eu achei. Estava 100% do nosso. Cheio. Em 2020. Do Santarém. Do Marconi também. É. É o Ribeiro. É. É o Ribeiro. É o Ribeiro. É o Ribeiro. Aqui que é a terra do nosso amigo. Ex-vereiador Marquinhos. Daniela. Daniela é da família da Cláudia. Cláudia do El. No tipo de pão. O que? É o Ribeiro. Aqui é o Ribeiro. É o Ribeiro. É o Ribeiro? É o Ribeiro. É o Ribeiro. É o Ribeiro. É o Ribeiro. . 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 Mais da frente é a Vista Nova, né? É a maioria tudo fechado. Esparam balas de canhão. É um vídeo, pois existem grandes vidas. Há tantas violetas leias em todo brilho. Lá por lá! Você viu o viagem que acontece pertinho? Porque na estrada você não percebe onde passa. É, hein? Vamos passar nele, quer saber quantas vezes? Em cima dele? Sim. Três. Beleza. A ver o passeio... Só que não tem água. Está para cima ali, né? Passei e não sei. Fiquei sabendo o que está passando em cima dele. É. Na ponta do Catoleli, é ele. Vamos passar lá na roça. Para passar na roda, é ele. Aqui a minha prima não passou, não. É a primeira vez que ela passa por aqui. O trecho do Catoleli, do Catoleli, da Nágua Vicente. Do Pedro Teixeira para lá, é ele também. Quando você sair da bombaço, vai fazer o Vincente e a calma. Aqui, já é. Vista nova, né? É. Vista nova. É. Vista nova. Espírito Santo, já. Espírito Santo, já? Já. Passamos no Vista Nova? Vista Nova. É. Ribeiro é imediato de Vista Nova, né? É. No Mar de Estou em Demora. Mais Estou em Demora, viu? No Mar de Estou em Demora. No Mar de Estou em Demora, viu? No Mar de Estou em Demora. No Mar de Estou em Demora. Cartaz de HW. É, depois do Zé Lotério de Santarém. Um Pará do Armadarém. É uma cidade grande. É grande demais. É uma cidade grande. Olha que é a longa imagem da capital. Hoje o Santa Aranha vai te ver. É. Você vai dizendo aqui, Chico. O local que chegar, a cara que vai chegar, você vai dizer o local. O local que é. Tenho certeza que eu vou começar. A cate e se... o gata. O cate e a cate. O cate e a pôr até aqui. O que é que se, o cate e a cinza. O que é que se, o cate e a cinza. O cate e a cinza em. O que é? Esse aqui não é o mesmo do que? É o mesmo localidade? Espírito Santo, isso aqui não é o estado. A esposa do Baurão é daqui do Vicente? É. A Lúcia e Glória conhece, não é? É da Cigóia. Conhecido como Cigóia, não é? É. Cigóia. É a Glória, né? É. É Glória. A esposa do Zajabe também é dessa região aqui do Vicente? É da Zenaide? Sim, rapaz. É da Zenaide? É da Zenaide, meu pai. É da Zenaide? É da Zenaide, você também é? É da Zenaide, você também é a Zenaide? É da Zenaide, você também é o quê? Música Tá vendo? Eu vou te dar centro de rio Fica perto da centro de rio Tem muita serra Tem o fundamento As coisas de Deus Música 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 É, é um pezinho, já rio. Já rio, acho que é um peito ali. Música Clube Avonada, filma aí. Clube Avonada da Vais Cumprir. Quero dizer, Filhos aí? Música Música Ai meu cheiro meu de sol Desço pra rua Sinto saudade Carta selvagem Sou pensador Porém, o povo desceu Ai meu cheiro Parador Aqui também ainda faz compreendor? É A gente não tá dizendo que é bonito É Sai o batalho do assunto E o braço vai Fala lá do assunto Sai o batalho do assunto Olha o açougão cheio da merda de gombeira Tem que ter lápis mais É né Lápis mais frio Com o batalho do assunto Amor É bem difícil pegar Não tem que correr Tem que correr É dentro Nesses garranches ai né Não tem que correr Corre Corre Tem que ficar acima O cacalei de fogalão na Cacarota Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Você me vai ficar nos meios A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Fala assim que na hora dá um voto da mão Eu sei quanto a minha dor Só que cantarei Eu sei quanto a minha dor Vamos cantar Não há fim Mas tenho que aceitar Vou aceitar São aves de verão Se tens que me deixar Parece que é um pedaço Parece que é um pedaço Que seja tão feliz Cantem Não há fim Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Já Deus me machucar E vem me marcar passar E a paz Aqui tem colégio Teve uma professora que morreu Que foi enterrada lá Estão levando agora a casa Eles choraram muito Promoção total A escolinha ali É essa aí Que que quer que eu tenha A escola sem lágrima A ordem A escola sem lágrima E a escola sem lágrima A escola sem lágrima O salão sem lágrima E você vai andar na minha rua Sabe tanto amor Vai ser melhor Bom dia Comigo Margem é comprida Não sei como passa Agora vai entrar na orla Mas deixa você ir Sem lágrimas mollar Não sei como passar Gapotinha 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 O sol está colaborando muito E também não A moto não vai funcionar É só não, né? Aqui que o lugar é esse? São João, está bem? É O lugar é esse aqui São João, né? A casa deles está aí Está de quem aí? Está lá, na põe a vontade Mais um assunto para a vida Encheu tudo para cá Só no verão Se não me engano Só no verão Se não me engano Se não me engano Só pegou sendo ali Já está no fundo Eu sei o que é É Agora, o arrozado Da minha mãos Mas ele pega o saldo de pimenta. Amelorou demais. Ali nas pizarreiras. O monte de peixe que tem na barragem. Acabogastava demais. Essa região estava careta também. Acabogastava demais. Acabogastava demais. O tomate estava com a comida dura, né? Isso aí começa com a mazã. A mazã tem alfada, é bonitinha. É um café. E você viu a noite com a mazã, as eleição, a mazã e a maranhão, em cada agosto. O seu mistério, seu sorpreso e a ilusão. É a cara de criatório, cachorro. Acaba trabalhar lá em cima daquela serra, não é, Duque? É, e dá, né? Abre os postos, a hora de almoçar, ele almoça com o cartão lá em cima, né? É uma tronjão daqui, assim. É a cara de sal, ó. Tem que ter render. Tá, né? Render. Tem que ter render. Tem que ter render. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. O que é que vem essa cor? É, já é. É agradecido. É o pessoal lá. Poder ir. Vamos tirar o povo. Vamos lá. O próximo é ofo, né? É, é... É, é... É, é... É... É, é... É, é... Curubu, voada lá... Ai, tem o urubu também, né? é o Urugu, no Pedro Alto, é o Rodrigo, eu conheço, eu estava trabalhando, aqui dessa novo? é, aí já saí das casas, a gente chega no Urugu, chega no Pinto, eu era casatinho apenas no Egito, também é dele, eu ainda sei, sim, sim, não é? você conhece meus filhos, né Pedro? rapaz? eu fui li, porque ele estava na reta dos cavadeiros, eu casou a receita, foi?